Música Tudo bem minhas lindas? Como vocês estão? Sejam bem vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos E hoje eu vim fazer mais uma maquiagem, tá? E essa maquiagem é especial, gente, porque é tema de carnaval, isso mesmo E o tema que eu decidi fazer foi qual? Girassol, tá vendo? Como está abrindo E eu usei somente uma paleta, que é essa aqui, ó, Anicolor, tá, gente? Essa paleta aqui lindíssima, super baratinha, que eu comprei lá na Bahia Já tem mais ou menos um ano e pouquinho E é cor super vibrante e eu adorei e fiz simplesmente com ela os olhos, tá? Então, lindezas, se você não é inscrito aqui no canal, peço pra que você se inscreva Pra que curta, comente E também lembrar vocês que aqui no canal tem a playlist só de maquiagem de carnaval Então corre lá na playlist pra vocês verem as maquiagens que eu fiz nos anos anteriores, tá bom? E essa aqui é a maquiagem, venha conferir como é que eu fiz essa lindeza, tá? Super simples, mas tá muito bonito, tá? Com certeza sairia assim pro carnaval, tá bom? Beijão, lindezas, acompanhem como é que é fácil essa maquiagem, tá? Tá assistindo Então, esse ano, vem fazer essa maquiagem aqui, gente Tá um calor e eu passei o corretivo aqui, tá? Tô tirando o excesso Eu vou usar pra fazer essa maquiagem, eu pretendo usar essa paleta aqui da Anicolor Ó, deixa eu abrir pra vocês verem Cores vibrantes, tá? Foi quando eu fui comprar uma maquiagem pra minha sobrinha Raíssa Essa daqui é a paleta de sombras Anicolor 01, tá? Linda, né? Totalmente carnavalisca Então vamos lá, gente Me acompanha aí que vocês vão ver qual é a maquiagem que vai ser feita hoje, tá bom? Espero que vocês gostem Comentem bastante o vídeo Quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreve Curta o vídeo, compartilha pras amigas, tá bom? Vou tentar fazer o mais simples possível Pra que todo mundo chegue, pegue a paleta que tiver Pra fazer a maquiagem, tá bom? Então vamos lá, lindezas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 da Ruby Rose, vou pegar esse aqui porque brilho nunca é demais, né menina? e de batom vamos usar esse aqui da Ruby Rose que é o cor 065 então agora pra finalizar a maquiagem eu vou colocar o girassol, tá gente? eu comprei o girassol, esse aqui foi R$ 6,90 então vamos lá colocar R$ 6,90 então, lindesa, se você gostou da maquiagem curta, compartilhe, comente se inscreva aqui no canal e volte sempre tá bom? um grande beijo e tenha um ótimo carnaval